Nesta última sexta-feira, dia 25 de novembro, quatro escolas de Carmo do Rio Claro foram agraciadas com novos computadores através da Secretaria de Educação de Minas Gerais, com o objetivo de proporcionar aos alunos melhores condições de se informatizar e realizar pesquisas na própria escola. A escola Anchieta foi contemplada em dois momentos, hoje ela recebe quatro e na quinta-feira já está a caminho também 15 computadores, esses voltados para os alunos. Então nós estaremos completando o parque tecnológico dos alunos da escola e dando condições para que a Secretaria da Escola trabalhe dentro dos sistemas tecnológicos do Estado, sem dificuldades de material. A diretora da escola, Eva Fernandes, estava bastante satisfeita com o benefício que irá somar ainda mais com a escola e proporcionar aos alunos mais condições de aprender informática, pois hoje a tecnologia está cada vez mais avançada e os alunos têm que acompanharem. Nós aqui da escola, toda a equipe de professores e funcionários e até as crianças, a comunidade de crianças e pais já estávamos aguardando, ansiosos para essa entrega de computadores, para renovar a nossa sala de informática. Então aqui nós temos uns 12 funcionando, dos que já haviam na escola e temos alguns que sem condição de uso, então agora já vai ser reposto, trocar, vai haver a troca dos que não estão em funcionamento para os novos que estão chegando. Também foi finalizada a Semana da Educação para a Vida, com os alunos homenageando a escola com uma peça de teatro. O diretor Ricardo também comentou da importância dessa semana e da interação entre alunos, professores e escola. O que a gente percebe nas escolas dessa semana é justamente esse resultado, seja através de apresentações artísticas, seja através de trabalhos artesanais, seja através de pesquisas, enfim. Diversas metodologias a gente tem percebido ao longo dessa semana. A gente viu aí nessas escolas apresentações teatrais, cinemas, exposições, caminhadas. Realizaram também essa semana a Caminhada da Igualdade Racial. Então é uma semana bem movimentada, que eu costumo dizer que é característica da escola. A escola tem que ter movimento, a escola tem que ter mão na massa, o concreto é que faz o menino realmente aprender. A cidade de Carmo do Rio Claro foi beneficiada também com o projeto de revitalização do parque tecnológico de todas as escolas de Minas Gerais, cada uma com a sua demanda administrativa. Foram oito computadores para o colégio, seis para a escola Santo Antônio e quatro para a Geraldo Vilela. Além das máquinas, as escolas também serão beneficiadas com obras, ampliações e reformas, entre uma parceria da Secretaria de Educação e emendas da Assembleia Legislativa. O prefeito Tchonara, presente, falou da satisfação de ver as escolas serem beneficiadas. Essa é uma parceria muito bem vista, muito satisfatória para o nosso município. Com a demanda das crianças aqui do bairro, Coração e Cariço, a escola Anchieta hoje se tornou pequena no momento. Em parceria com o governo do estado, como o nosso secretário de Educação, Ricardo, falou, tudo vem em boa hora, na necessidade do município, porque a prefeitura também estava correndo atrás, pedindo, e a gente está com essa parceria para a ampliação dessas duas salas de aula aqui na escola Anchieta. A escola Anchieta será beneficiada com mais duas salas de aulas, haja vista que o número de crianças em apenas cinco anos teve o aumento de 30%.